Ó, não vou responder quem mandar texto aqui durante a live. Vai pro inferno, desgraça. Não vou responder. Só áudio, tá? Ah, criança, eu falei zoa. Alan Christian. Fala, tio Chico, tudo bom? Cara, eu tenho uma dúvida em relação aos motores 160 da Honda. Se existe algum cuidado para que prolongue a vida útil deles, entendeu? Porque aqui na minha cidade, se pensou em delivery de doceria, de pizzaria, de lanche, é tudo só pensa nessas motos. 160, start, fan, é só essas motos, entendeu? Inclusive aqui tem uma empresa de gás, a outra gás, empresa de gás de cozinha, que eles renovaram toda a frota deles e compraram só as fan 160, né? Para renovar a frota. A minha dúvida é se a moto em si, o motor dela não é bom, é uma bosta, como a gente conversa aí no seu canal, por que essas empresas insistem em comprar essas motos e sim, em comprar esse tipo de motor? Porque aqui a entrega de gás é direto, o entregador não para. E a moto aguenta o tranco. Eu já vi moto aqui deles de 80 micrômetros rodados, de 100 micrômetros rodados, e aparentemente a moto parece estar boa, né? Disseram para mim que não fizeram motor nem nada do tipo, só a moto é rodando direto no cacete. Aí eu fiquei na dúvida, será que existe algum método, algum cuidado específico para que prolongue a vida útil desses motores? Porque aqui é assim, pensou em delivery de qualquer coisa, ou entrega de gás, entrega de comida, as empresas só compram o motor 160 da Honda. Aí eu fiquei nessa dúvida, se o motor é ruim, o motor é de plástico e tudo, conforme eu já vi diversas vezes você falando, depois que você falou, eu abri os olhos, e todas as oficinas que eu vejo só tem essas motos lá paradas, fazendo motor, mexendo em alguma coisa que deu problema, aí o cara realmente é complicado. Então eu não confio nesse motor, mas eu fiquei com essa dúvida. Inclusive eu iria até fazer essa pergunta ontem na live, mas infelizmente não tive tempo, aí eu estou fazendo agora, só uma dúvida mesmo, beleza? E me desculpe aí pelo áudio grande. Não, inclusive, eu desculpo, quer dizer, nem preciso te desculpar, na realidade o seu áudio é de extrema importância. Inclusive todos os brasileiros devem assistir esse vídeo. Eu vou dar a dica de ouro, de como manter o motor 160 da Honda, seja da Brosta, seja da CG e suas variantes. Vamos lá. Não esqueçam, esse vídeo aqui deve ser compartilhado para todos que vocês puderem compartilhar. Não esqueçam, se inscrevam no canal, marquem o sininho, tá? Como diz, marque o sininho, deixa o pique se você gostou, mas não esqueçam, divulguem para todos do Brasil. Essa dica vale ouro. Primeiro, óleo, trocar óleo a cada mil. E no óleo, você deve colocar farinha láctea, mucilom, bota, bota, antes de você botar o óleo na moto, pega mucilom, mucilom porque deixa bem, você já vê aqueles meninos gordos, inchados, de tanto mucilom, bota mucilom, aquele mucilom de arroz, bota no óleo, pega todo, bota, é um litro de óleo, um litro e alguma coisinha, bota um litro, um litro e alguma coisinha, um litro e meio de óleo, para poder sobrar. E aí você bota no balde, bate bem, com mucilom e farinha láctea, tá? Farinha láctea de verdade, tá gente? Bota, bate, dois ovos, porque tem mais proteína, bota também, que é para cuidar para não cair a casca, porque pode, aquela casca, ela pode danificar, as, as, as coisas internas do motor, tá? O motor, ele é sensível. Bate, agora tem que ter braço, viu, Fim, não é para bater na mão, para virar, sabe aquelas tia que fazia bolo antigamente, que não precisava de liquidificador, nem batedor, bate, bota aqui do lado, bateu, pronto, agora você bota, com cuidado, bota o óleo na moto, um silom, farinha láctea, e para cada litro, você bota dois ovos, então como é, um litro e meio, bota um ovo, um ovos e meio, botou, lembre-se, cuidado para não cair a casca do ovo, porque se der, bicho, pode dar B.O. no motor, bateu, né, ficou aquela coisa bonita, dá um cheirinho, se ficou aquela consistência, bem bonita do óleo, porque o óleo, ele já é meio caramelizado, né, aí você puxa, se bater uma coisa meio amarela, tá bom, e a farinha láctea, ela dá um brilho, fica aquela coisa, tipo a pintura, tricote, vai ficar um negócio meio brilhoso, né, com a parte branca do mucilom, vai ficar um negócio bonito, então caramelizado, amarelo, bateu, botou, com cuidado no motor, bota com cuidado, fechou, né, fez tudo bonitinho, rode com a moto, mil quilômetros, mil, mil quilômetros, não passa de mil, se botar mil, se rodar mil e dez, você pode dar B.O., e mil quilômetros, depois disso, né, quer dizer, todos os dias, quando você terminar o seu trabalho, e aí todas as empresas sabem disso, tá, as empresas que mantêm suas motos, elas fazem isso, mas se você é pessoa física, guarde a moto dentro de casa, não deixa a moto lá de fora, por quê? Porque ela sente frio, precisa cobrir a moto, ela tem que ser bem cuidada, tem que ser bem tratada, então se você pegar uma CG, uma brosta, e deixar do lado de fora, pode dar problema sereno, o sereno pode fazer mal pro motor, não é bom isso, sereno faz mal pra esse motor, então, muito cuidado vocês proprietários de CG, variantes e brosta, 160, 150 não tem esse problema não, 150 já é mais arisca, já é mais selvagem, já tá acostumada, já tem casca grossa, mas a 160 é muito importante que vocês não deixem tomar sereno, não faz isso, tá, é até uma questão de crime, é até criminoso, né, existe uma associação de proprietários de brosta, de CG, 160, que eles estão aí fazendo uma petição para o Congresso Nacional para criar uma entidade de proteção à brosta e à CG 160, então, muito cuidado, isso pode ser crime, se alguém chamar a polícia, pode ser preso, então, guarda, tanto a brosta quanto a CG, dentro de casa, cobre, compra uma mantinha, uma mantinha, aquelas mantinhas bonitinhas, né, de negócio, cobre, todo dia, terminou o trabalho, espera ela esfriar um pouquinho, esfriou, converse com ela, faz um carinho, bate um papo com ela, leva pra dentro de casa, se você ainda tiver como, bota ela dentro do seu quarto, é melhor, tá, e lembre-se, faz essa coisa toda aí com óleo, e troca cada mil, se você não der carinho, e não trocar cada mil, ela não aguenta nem chegar aos 40, 40 mil quilômetros. Próximo! Próximo!